Oi, amorzinho da vida! Bora pra mais uma abertura de caixa Avon, minha amiga! Todos os produtos que estão nessa caixa são meus, novamente, todos meus. Então, deixa o like do amor se você gosta de abertura de caixa da Dona Avon. Inscreve no canal, tem vários vídeos de abertura de caixa aqui da Avon, gente. Abertura de caixa, maquiagem, resenhas, tudo da Dona Avon recebidos, tá bom? Então, deixa o like, se inscreve no canal e vamos abrir essa lindeza aqui. Ó, a caixa, ela tá bem grande dessa vez. Gente, tudo que tá aqui é meu, você tem noção? Como eu falei pra vocês, eu, na época que eu comecei a revender Avon, foi pra consumo próprio mesmo, por conta de vocês, por conta do canal, porque pra mim vale muito mais a pena, né? Compensa muito mais eu comprar de mim mesmo, porque eu recebo os descontos, né? Por a gente ser revendedor, a gente tem um certo desconto, que também não é muito, mas a gente tem desconto sim, então compensa mais pra mim trazer as novidades, trazer os lançamentos pra vocês e fazer as resenhas. Então, eu vou abrir aqui a minha caixa, tá? Posso chamar as de minha, fica uma tesoura aqui. A próxima campanha, gente, o carrinho já tá completo. Mal chegou essa caixa, a próxima campanha o carrinho já tá lá, ó, com todas as minhas comprinhas. Ó, tô em menos de abrir aqui. Tcharam! Ai, quanta coisa boa! Tinha esquecido. Veio a nossa bolinha intacta. Vamos estourar. Vamos lá, amiga, vamos começar! Bom, de casa. Gente, que coisa linda! Eu não sabia que ele era tão grande assim. Aquele porta, sabão em pó. Olha que lindo! Aí, eu vou abrir. Nossa! O meu tava muito feio. Aí, eu queria comprar outro. E olha que lindo isso daqui! Tem as roupinhas, olha que lindo. Ai, eu amei! Aí, tem até uma alcinha, ó. Aí, você coloca o sabão assim na máquina. Ai, que lindo! Eu amei esse daqui, gente. Sério, ele é grande, não é pequeno, não. Eu achava que ele era menor. Aí, tá escrito, ó, sabão em pó. Ai, eu amei esse! De casa, também comprei essa frasqueira, que é de dois, ó. Tá vendo? Que, às vezes, a gente compra... Colocar restinhos de comida na geladeira, ó. Aí, dá pra colocar uma... Tipo, legume, salada, ó, separado. Ou pra fazer de marmitinha também. Achei legal. Tava super baratinho esse, gente. Tá falando a promoção. Acho que foi uns cinco reais. Tava muito barato, ó. Ele é forte, viu? Ó, é um plástico forte. Gostei, não é plástico vagabundo, não. É plástico forte. Compraria outro desse. É um bem de casa. Tive que comprar de novo um porta controle. Porque os meus sobrinhos quebraram, gente. Eles vieram aqui em casa, mês passado. E aí, eles quebraram. Eu comprei outro, baratinho. Esse daqui, acho que é oito reais. Muito baratinho, ó. Comprei outro. Agora, eles vieram aqui, vão ter que guardar, né? Tava com dó, gente. Tava com dó de tirar da mão. Olha o que eu comprei pras nossas rotinas faciais. Que um lindo colocou lá no Instagram. Sully, você precisa comprar essa máscara. Tcharam! Comprei, cara! Olha que tudo! Aí, vou abrir, vou abrir! Ele falou assim, Sully, você precisa comprar. Ela é muito gostosa. Você bota na geladeira. Depois, você coloca no gosto. É muito bom. Aí, falei, acho que eu quero. Olha que legal! Tem um elástico aqui atrás. Eu acho que não. Um velcro. Aí, eu vou fazer um vídeo testando. Fazendo uma rotina e testando ele. Olha, gente, que duro, cara. Ele é pesado. Esse gel que tá aqui dentro, né? Acho que é por isso que deixa pesado. Olha. Aí, eu amo essas coisas de skincare, né? Vocês sabem que eu amo. Tô ansiosa. Vou fazer um vídeo de skincare e vou usar ele. Ai, amor, obrigado pela indicação. Eu amei. Ele mandou até uma foto. Vamos ver se eu acho ou posso pra vocês. Ele mandou até uma foto. Ele com esse negócio no rosto. Falando sobre, você precisa ter. E o lançamento? Na verdade, acho que é um relançamento, né? Se eu não me engano. Essas... Comprei esse Hora Splash aqui. Esse daqui é o Irresistível e Poderosa. Vou até passar. Eu já acho que eu já usei. Ai, que cheiroso! Gente, que delícia! Eu acho que eu já comprei dele. O relançamento, gente? Não sei. Nossa, esse aqui é uma delícia. Muito fresquinho, sabe? Aquele doce fresco. Ai, que delícia. Será que eu já usei esse? Acho que não, né? Acho que é o lançamento. Não sei. Isso aqui eu amei. Ai, junto com eles, eu comprei umas amostrinhas, ó, pra dar de brinde para minhas amigas. Olha, esse daqui é o creme, né? Irresistível e Poderosa. A solução corporal, é. São cremes hidratantes. Ai, eu comprei... Deixa eu ver se eu comprei cinco. Ó. Comprei todo esse daqui de creme hidratante, de amostrinhas, que eu vou dar pras minhas amigas. Eu amo dar brinde quando elas vêm. Quando eu vou e faço sobrancelha, quando eu vou e faço os cílios delas, eu sempre dou alguma lembrancelha. Eu gosto de ter esses negócios. De lançamento é do que temos. Pronto, amigas. Temos já um vídeo aqui completo. Por quê? Comprei esse Renew Efeito Lift Máscara Facial Prateada. Então, vamos fazer uma rotina facial completa com lançamento. Isso aqui é lançamento, não, né? Mas eu vou testar junto. E, ó, esse aqui eu vou testar. Esse daqui, minha filha. Máscara facial, né? Que a gente ama. Comprei, vou testar com vocês. Comprei também junto com esse daqui, ó. Eu comprei o sabonete, ó. Acho que é lançamento, gente. É relançamento. Uma coisa assim na revista, né? Olha, comprei o sabonete também pra usar. Sabonete aqui em casa acabou muito rápido, porque a gente tá uma banha de manhã e à noite. Então, você pensa como acaba rápido o sabonete. Então, eu sempre tô comprando, ó. E eu amo esses aí, Encanto. Esse negócio é muito cheiroso. Eu espero que o sabonete... Ai, é cheiroso tanto. Hum, tão cheiroso quanto o Board Splash. Maravilhoso. Olha o que eu tive que comprar de novo. Por quê? Porque eu revirei essa casa. Não achei. Eu acho que eu dei pra minha irmã o kit desses cremes faciais. E como estão me pedindo muito vídeo, eu comprei de novo aquela linha Von Care. A Clara! Pra fazer vídeo pra vocês. Porque vocês têm me pedido. Eu já falei aqui no canal que eu já usei ele, gente. Não vai ser a primeira vez que eu vou usar. E eu lembro que quando eu usava, ele me dava espinhas. Mas por quê? A minha pele, ela era toda bagaçada. Eu não cuidava da minha pele como eu cuido hoje em dia, né? Então tem isso também. Eu não fazia a rotina. Vou voltar a usar ele. Porque aquele vermelhinho, que eu achava que era esse, mas não era. O vermelhinho que tem colágeno, ele não me dá espinha, não me dá nada. Minha pele fica maravilhosa. Agora esse é a Clara. Eu vou voltar a usar pra gente ver se tá dando reação. Se continua dando reação na minha pele, né? Hoje minha pele tá mais cuidada. Eu faço tratamento do meu cisto. Enfim. Pode ser que dê a reação. Pode ser que não. Então eu comprei pra testar com vocês e trazer vídeo pra vocês aqui no canal. Ó, também faz parte da rotina. Tá vendo que tem uns produtos pra rotina facial. Veio duas amostrinhas pra mim de brinde, ó. Veio Avon Encanto, Livre a Cor da Pele, Pera e Magnolia. Olha, veio mais um creminho de corpo. E veio outro perfuminho, olha. Aquele perfume da 4Way Royale. Então eu vou guardar pra dar pra minhas amigas. Depois eu comprei pra mim que acabou. Eu precisava fazer um novo vídeo de acabado da Avon. Que é essa água micelar da Clear Skin. Que eu também amo. Sou apaixonada. E como acabou, eu comprei outro. Porque eu não fico sem ele, não. Acho que esse aqui é o meu décimo, já que eu uso, gente. Uso muito dele. E também veio num saquinho, olha. Veio uma sacolinha. Que lindo, gente. Eu não pedi isso aqui, não. Mas veio, olha. Produtos delicados. Com o cuidado que você merece. Eu comprei dois pós. Pó facial. E eles colocaram aqui dentro, gente. Ai, Avon. Vou te bater. Ó, eu comprei dois pós porque os meus dois pós da Colortrend, eles quebraram. Aí eu comprei aqui o... Eu acho que eu comprei só o refil, tá? Porque eu tenho as caixinhas, eu tenho. Eu comprei o refil. O bege médio e o marrom claro, tá? São os dois da Colortrend que o meu quebrou. Eu tive que comprar outro, ó. Mas eu comprei o refil porque eu tenho, ó, gente. Acho que eu tenho. Tenho sim. Eu tenho os estojinhos. Não tô achando, mas eu tenho os estojinhos, ó. Aí veio só o refil. Tá vendo? Aí o refil veio até junto com a esponjinha também. Que bonitinho. Ó. Porque o meu quebrou. Eu sou um desastre pra pó facial, vocês sabem, né? Olha. Comprei os dois. Vou deixar aqui bem mordazinho, com delicadeza. Mas eu amei esse saquinho, ó. O que tem aqui dentro? Tem mais alguma coisa aqui dentro? Ah, é? O meu balme. Comprei o balme de morango que vocês me indicaram. Ai, quero usar logo. Com a Vom Coral Trends até antes de labiar o morango. Vocês que indicaram que eu gosto daquele de canela. Aí vocês falaram. Sully, compro de morango que você vai amar. Comprei, amiga. Espero amar mesmo. Essa uma vez eu adorei esse saquinho aqui, ó. Sabe onde eu vou deixar ele? Eu vou deixar na minha bolsa de praia. Pra colocar as coisas molhadas dentro, ó. Vou colocar lá dentro. Achei maravilhoso isso daqui, gente. Pronto, amiga. De produtinhos foi só isso. Agora tem as revistas, né? Tem os catálogos. Olha só, esse daqui é um lançamento. Vamos ver se ele é cheiroso pela revista. Ai, muito gostoso. Muito rico. Podia ter vindo uma amostrinha dele, né, avô? Vamos dar uma folheada aqui, ver se tem algum outro. Mas o lançamento já é de Natal, né? Natal Avon. Ai, gente, Natal está chegando. Cara, acabou o ano. Acabou. Olha os kits de Natal, olha. Vários, vários, vários. Muito legal. Eu amo kits. Ai, eu vi esse lançamento no site. Olha, aquele Petite de Joaninha. Eu já quero, gente. Eu vi esse lançamento. Estou querendo muito comprar ele pra fazer vídeo pra vocês. Vocês querem a resenha dele? Eu amo o Performance da Petite. Falo pra vocês, eu sempre compro aqui em casa pras crianças. Olha que linda essa embalagem, gente. Da 4A, aquele original. É lançamento! Gente, outro lançamento? Outro 4A? Mentira! Da 4A. Olha que embalagens lindas. Eu quero! Eu quero muito! É um lançamento. Deixa eu ver o cheiro dele. Ai, meu Deus. Não estou dando conta desses 4A's. Não, é o original. É, o cheiro é do original. É do original. Aí agora tem o óleo corporal e o creme para as mãos. Gente, quero os dois. Quero os dois. Outro lançamento, gente. Paleta Minhas Cores Blush Iluminador e Bronze. Olha que fofo isso. Esse aqui é iluminador, gente. Deve ser lindo. Queremos. Ai, gente. Eu queria mesmo era essa paleta aqui. Mas, cara, 300 reais, gente. Eu fico pensando assim. Meu Deus, 300 reais? Eu comprei uma paleta da... Não chama aquela marca lá, gente? Chique? Sefora? Seforá? Não sei. Eu compro a paleta daquilo lá, gente. Olha só, 300 reais. Ó, esse aqui, Imari Fantasy, também agora vai vir com óleo corporal, ó. Ai, meu Deus. Não vou dar conta. Esse daqui é cheiroso. Eu gosto mais desse do que do outro. Ou é do outro que eu gosto do roxo? Não sei. Eu sei que tem um dos dois que eu gosto bastante. E está vindo com óleo corporal. Ai, que delícia. Esses kits, né? De perfume óleo corporal. Estou amando. Aqui, ó. Petite Happy Buggy. Olha. Happy Buggy, Joaninha. Eu quero. A gente sentiu o cheirinho dele. Vamos ver se ele é gostoso. Ai, que delicinha. Nossa, ele é lindinha. Eu ia amar ele. Nossa, ele é doce. Ele é um docinho muito gostoso. Frutal, floral. Ah, a gente ama, né? A gente se ama. É, gente, ó. Novas experiências, novas embalagens. Então, ele já foi sim lançado, ó. Aquele que eu comprei, ó. Resistível e poderosa. Já teve, já dei. Já mudou a embalagem e novas experiências. Hum. Olha que fofinho isso, gente. Porta álcool em gel. Ó. Aí você coloca ele aqui dentro. Aqui fica a tampinha pra você tirar o gel. É que você pendura na sua bolsa. Ai, gente, é legal. Acho que eu vou querer esse listrado. Ai, amor. Eu acho que é só isso mesmo de lançamento. Ah, esse daqui eu pedi também. Já tá no meu carrinho, ó. Aquele primer novo da Magix. Pedi. Tá no meu carrinho. Eu também pedi, sabe o quê? Aquele esfoliante da linha micelar. Que agora tem um esfoliante. Pedi também. É. Só tem isso mesmo de lançamentos. Não, minha amiga. Tem uma aqui também. Paletinha de sobrancelha. Olha só. Vem até com primer. Olha que legal. Primer, sombra e sombra. De sobrancelha. É R$44,90, gente. R$45,00. Será que vale a pena? Pronto, amiga. E acabou. E acabou. E acabou. E acabou. Também tem aqui em revista Casa, ó. Muito legal. Também gosto de dar uma folheada. Mas eu não vou folhear aqui, não. Eu vou folhear com vocês lá no Instagram. E aqui também nos stories, gente. Fica de olho nos stories aqui. Porque eu tô postando bastante coisinhas aqui nos stories. Você viu alguma coisa de legal, de diferente aqui na revista Casa? Eu posto pra vocês, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, minha vida, não esqueça de deixar o like do amor. Aquele like bem lindo, cheiroso, maravilhoso, romântico, né? Se inscreve no canal também. Se você gosta de tipo de vídeo da Dona Avon, né? Que a Dona Avon tá sempre por aqui, tá? É isso. Beijo no coração, cheiroso, lindo, maravilhoso. A gente se encontra no próximo vídeo. Nova semana, nova marca. Qual marca que virá por aí? Te espero. Beijo até lá.